Música Gente, vamos começar a fazer Eu tenho aqui o amidoim torrado e tirado a casca, tá gente? Então vamos colocar aqui Ainda tem algumas casquinhas, mas é bem pouquinha, não tem problema não Vamos colocar o leite de coco Vou deixar a descrição do vídeo pra vocês fazerem certinho os ingredientes que eu usei Vou colocar aqui, ó Eu tenho aqui hoje 250 ml Vou colocar 250 ml de água Vou colocar uma xícara de açúcar Essa xícara mede 240 ml Vou tá colocando ali Agora vamos bater Música Gente, agora já estou coando aqui, ó Vamos coar nessa misturinha que a gente bateu Vamos usar a colher assim pra gente fazer desse jeito aqui Vamos coar tudinho aqui Se você tiver aquele paninho, né, de coar Pode tá usando ele Eu não tenho, vou usar a peneirinha mesmo Demora um pouquinho, né? Mas dá certo, viu gente? Ó, vai descendo ali, ó Olha pra vocês verem Prontinho, ó Já coei aqui todo, né? A nossa misturinha E sobra esse, esse negocinho aqui, ó Olha só pra vocês verem Esse aqui, se vocês quiserem depois colocar no meio do bolo Fica gostoso Vocês não precisam jogar fora Gente, já liguei meu fogo Olha que cor linda Muito linda, né, gente? Olha Hum Tá dando água na boca, hein? Gente, vocês tem que ir mexendo Para não grudar o fundo, tá? Vamos mexendo Para não agarrar o fundo Olha só É bem rapidinho Já tá pronto aqui, ó Vou desligar E vou colocar ali pra vocês verem Ficou 15 minutinhos no meu fogo Vai depender muito no fogo de vocês É de 10 a 15 minutos, tá bom? Tá quente ainda, ó Olha só, gente Hum Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de pasta de amidoim Feita em casa Deliciosa Sem leite E de vaca, né? E quem gostou Deixe seu gostei Compartilhe Se inscreva no canal Quem não for inscrito Quem já for inscrito Obrigada no fundo do meu coração Rendeu bastante Olha só pra vocês verem Então, gente Fica todos com Deus Jesus abençoe cada um de vocês Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Amém Mateus capítulo 5, versículo 8